Olá, tá tudo bem com vocês? Eu sou a Isa Borsari, estamos aqui para a nossa previsão de setembro completíssima, então fique até o final. Primeiro a numerologia, depois nós vamos ter oráculos e depois nós vamos ter nossa mesa real no final. Então fique, é um vídeo longo, mas vai ter muito conteúdo, guarde para você ouvir ao longo do mês, tá certo? Agradeço a vocês pela companhia, pela confiança, pelo carinho. Eu leio todos os comentários e respondo a todos também. Eu digo que esse canal é a extensão da minha casa. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu olho é o canal. Vamos lá. Mês 9, vamos fazer as contas numerológicas? 9 com 2024, com 2, 11, com 2, 13, com 4, 17. 1 mais 7 dá quanto? 8. 8 é o número do sucesso. Mas eu vejo assim, como isso afeta, né? Ah, Isa, é número do sucesso, mas tem tanta gente falando coisa ruim. Gente, cada um fala o que quer. A gente tem que focar no bem, no bom e no belo, tá? 3B. Bom, bem e belo. Pronto, para a nossa vida e adiante. Então assim, quais são os impactos desse número 8 na economia e nas oportunidades de crescimento? Gente, eu fiz uma colinha, porque eu não sou um computador, né? Então assim, é um mês de oportunidade, de expansão para quem tem negócio próprio, para governos, para empresas, para tecnologia. E nós vamos ver assim que serão algumas empresas, né? E até pessoas que têm bastante, vão tomar decisões mais bem informadas, bem embasadas, para não correr risco. Porque é um mês de grandes aplicações, só que você não pode fazer grandes aplicações no escuro, porque senão você toma preju. Então assim, vai estar todo mundo em busca de conhecimento, tá? Disciplina financeira vai ser essencial. Não é um mês para muitos gastos, mas para investir. Bom, vejo implementação de novas estratégias para aumentar lucro e reduzir desperdício. Isso a nível mundial, tá gente? Reaproveitamento de tudo, parar de produzir lixo. Mas infelizmente eu vejo governos e autoridades criando regras para controlar o nosso dinheiro. É, cada vez o governo quer saber mais para cobrar mais imposto, né? Fazer o quê? Mas vejo assim, setores da economia sendo impulsionados por alguns governos. Tecnologia em alta, tá? Tecnologia em alta. Vejo muita fiscalização, muito controle. Na parte do bem-estar pessoal, eu vejo sucesso material. Vejo muita gente atingindo metas pessoais, metas profissionais. Mas isso também traz o quê? Estresse, aumento de carga de trabalho e a saúde mental fica onde, né? Precisamos cuidar dela. Mas vejo assim que eu vejo muita satisfação nesse setor pessoal. Vejo que quem trabalha duro continuamente vai ser reconhecido, recompensado, vai ficar com a moral alta, vai continuar a se esforçar. De toda forma vem uma sensação de realização material para todos nós. Foco intenso nas relações das questões materiais, levando tensões entre as pessoas. Muita competição, gente deixando a família de lado, o lazer, o amor, enfim. Muita matéria, muita matéria. Então é um mês dinâmico com potenciais de ganhos econômicos, de oportunidade, de crescimento, mas de ter muita cautela e equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Nem tanto à terra, nem tanto ao mar. E vejo assim que isso, esse mês vai depender muito da como você lida com a pressão, com as cobranças, com o excesso de trabalho. Como é que a sua cabeça vai ficar? Então assim, a importância de estar em harmonia, a importância da meditação, a importância do Diário da Paz. Aí eu não sei fazer, Isa. Aí no canal Seja Membro, que eu te ensino a fazer o Diário da Paz, tá bom? Vamos agora aos nossos oráculos, né? Mas antes disso, vamos tirar uma cartinha para ver qual é a mensagem para o mês de setembro. Uma geral para o mês de setembro. Para a gente refletir. É um mês que não existe resposta, é aguardar a evolução dos fatos, trabalhar e acreditar, e vamos ver o que o tudo nos traz, tá certo? Então vamos agora iniciar nossa leitura dos oráculos. Vamos lá, Aquariana Aquariana, leitura do mês de setembro. Pedindo abertura do oráculo das deusas, para ver qual é a energia que vem aqui, para abençoar, para trazer conselho para você. Deusa Afrodite. Gosto muito dessa energia. É uma deusa grega, que representa o arquétipo do amor. E assim, nesse momento aqui, Aquário, Afrodite, ela pede para você fazer um ritual consigo mesma, usar um óleo corporal, acender um incenso, purificar o espaço onde você vive, elevando a energia através da dança, ou tocando um tambor, cantando, o que for necessário para liberar a deusa e o deus que habita em você. Para liberar os quatro cantos da sua casa. E ela indica a presença ou a necessidade do amor na sua vida. Ela também pode estar falando de uma fase de paixão, de romance, de harmonia nos relacionamentos. Ela também fala para você valorizar sua própria beleza, tanto interior quanto exterior. Buscar a paz, a concórdia, o equilíbrio, mesmo diante de situações desafiadoras. Você também pode fazer um hobby, algum tipo de arte, buscar beleza, usando sua criatividade, para aliviar o estresse. E ela mostra muito assim, a sensualidade, sensualidade, você podendo aproveitar desse período que você vai estar mais sensual, abrir o seu coração. Sabe, o que você precisa saber sobre esse mês de setembro? A importância do amor e da beleza vai ser fundamental. Cultive a harmonia, traga a beleza para o seu dia a dia, aborde os desafios com compaixão, porque o poder do amor vai guiar você nesse mês. Conecte-se a sua própria essência amorosa, a beleza que reside dentro de você. Expresse-se, faça uma reorganização dos móveis, quer pintar uma parede, trocar uma cortina, mas faça com que a beleza esteja à sua volta. Você tem muita capacidade de amar, tanto a si mesmo quanto a outras pessoas, mas saiba proteger-se de influências negativas, esteja atento às suas emoções. Sempre busque o equilíbrio entre a paixão e a harmonia para que você se sinta integral, sabe? Eu vejo assim que é um mês para você se sentir orientado, altamente intuitivo. Então, um mês maravilhoso para você, sabe, Aquário? Com muito amor, muita paz, muita sensualidade. Eu espero que você tenha gostado da deusa Afrodite aí na sua vida, que você faça realmente esse ritual, de dançar, de passar um óleo no seu corpo, de acender um incenso, de arrumar a sua casa, de ver tudo com os olhos da beleza. Vamos agora à nossa leitura de Tarô. Para ouvidentes da luz, para aquário, vamos nos concentrar ó, dez de copas. Estou falando, é muita emoção, nesse mês de setembro. Vocês não estão acreditando. Sete de ouros, dez de paus, cavaleiro de paus, o mágico, o mago, fundo de deck, sete de copas, que não podia ser diferente, né? Vamos lá, meus amores. Então, vocês abrem com a linda lâmina do dez de copas. Ai, meu Deus. Momentos felizes. Meu Deus, seu coração deseja tanto alguma coisa que você vai conseguir em breve. Aqui finaliza um ciclo de escolhas erradas, um ciclo de indecisões, um ciclo de muita sobrecarga emocional, material. E você finalmente conquistando algo, resolvendo uma questão, dando um próximo passo aqui no relacionamento. Eu vejo que vai ter um final feliz aqui pra aquário. Eu tô adorando essa leitura. Observa esse casal que viajando no arco-íris, né? Que coisa mais linda. Então, felizes, comemorando. Esses filhos são os desejos, os sonhos que vocês vão alcançar. Um futuro próximo com mais alegria. Um conforto. Enfim, é uma energia em que tem merecimento aqui envolvido. Quando eu olho esse fundo de deck com o sete de copas, aí já me chama um pouco mais atenção, porque vem um alerta aqui nessa carta, né? Vocês observem aqui que tem uma serpente rastejando aqui, saindo de uma nuvem. Assim como tem água saindo dessa outra copa, aqui tem uma escada. Aqui tem uma asa de dragão e tem umas nuvens aqui entre as copas. E olha a posição do jovem bruxo, né? Ele tá aqui pensativo. Então, assim, aqui existe alguma ilusão, alguma sombra, alguma luz, um quente, um frio. Tem uma ambiguidade por aqui. Então, sugere cautela. Preste atenção com os sonhos que você tem e siga a sua intuição. Sempre há que fazer algum tipo de esforço pra você chegar onde quer. Eu vejo aqui que ele tá indeciso, né? Com tantas escolhas. Então, você pode estar se sentindo assim, mas está tentando escolher. Mas a cada escolha pode ser uma ilusão ou uma tentação ou um perigo escondido. Então, na vida, muitas vezes, apenas uma escolha é a certa. E as outras são ilusões. As nuvens aqui, ó, simbolizam o quê? Sonhos, mistérios, confusões, ilusões. Essa cobra aqui é o conhecimento. Existe um tesouro aqui de baixo e esse dragão é a força dos quatro elementos. Então, assim, sabe, Aquário? Esse fundo de deck ligado com o dez de copas, a sua felicidade depende muito de você ter os pés no chão arregaçar as mangas pra que ele não fique só no campo das ideias e das ilusões. Preste atenção a esse momento, a esse mês. Preste atenção na sua intuição, nos sonhos que a espiritualidade te traz. Porque se você não correr atrás, isso aqui não se realiza. Não fique no hora, veja, no unidunitê, sabe? É preciso fazer acontecer. Esse sete de ouros vem dizendo pra você que você deve parar, refletir, avaliar tudo que você fez até agora. Porque em setembro, os obstáculos que ainda faltam, o que te impede de crescer, você precisa tomar a decisão e fazer as podas certas. Dá uma pausa, seja na família, no amor, no trabalho, sabe? Dá um passo atrás e reavaliar tudo. Eu vejo que você ficou um período aí, acho que esse mês de agosto você estava mais calado, mais afastado de tudo, né? Mas isso foi bom, porque você conseguiu olhar pra dentro de si, examinar o seu progresso e em quais setores que você tem que avançar. Esse dez de paus que espelha aqui com o sete de ouros é um aviso também muito importante, sabe, Aquário, pra você. Porque o que que tá acontecendo aqui, ó? Sobrecarga, trabalho, responsabilidade, desafios. Mas aqui diz também que esse ciclo difícil tá chegando ao fim. Nem tudo é perfeito. Não deixe o sucesso encapar das suas mãos. Não se sinta culpado, não se machuque por não conseguir cumprir suas responsabilidades. Afinal de contas, você já carrega muita carga alheia. E você tá soterrado de trabalho, é uma rotina infinita. Aí tem gente que vai me dizer assim, mas eu nem família tenho, moro sozinho, sozinha. Sim, meu amor, e os karmas passados? E os seus ancestrais que vêm nas suas costas? Então é preciso, sabe, trabalhar essa ancestralidade. Se esforçar pra chegar aonde quer, mas vai deixando essas sacas, entregando a quem é de quem. A saca do pai, da mãe, do tio, da bisavó, da tataravó. Liberte-se, Aquário. É preciso se libertar pra conseguir um final feliz. Esse cavaleiro de paus que aparece aqui nos seus pés é uma energia maravilhosa de caminhada. Por que que eu tô falando isso? É uma energia de fogo que te traz uma energia renovada, um caminho inesperado, uma porta que se abre, uma coragem pra desgravar aquilo que você ainda não conhece. Você não sabe o que vem pela frente, mas você tá disposto a pagar pra ver. Não deixe oportunidades escaparem. Algumas situações que vão acontecer esse mês serão imprevisíveis, mas você tem que olhar o lado positivo das coisas. Você não pode ficar esperando parado na janela vendo a vida passar. E ela passa muito rapidamente. Coisas negativas acontecem, é claro, acontecem pra mim, pra você, pra todo mundo. Mas nós temos que ter força, habilidade, concentração, olha o mágico. Ele fala dos seus talentos, dos seus dons, das suas habilidades. Você já tem as ferramentas necessárias bem na sua frente. É preciso ligar a antena da intuição. É preciso ter uma vontade grande pra fazer alguma coisa. E deixar as coisas acontecerem. Cuidado pra não ser uma pessoa teimosa, dominadora, que quer se manter numa situação que não é pra ser. As coisas têm que ter flexibilidade, praticidade, racionalidade. essa lâmina do mago fala que o seu destino é feito pela tua própria magia. Lembre-se da lei de ação e reação. Eu dou, eu recebo. Eu bato, eu apanho. Então, sabe, para de brigar com o destino. Erga sua varinha e faça sua mágica, aquário. Vamos ver a nossa mesa real? Vamos lá, aquário. Vamos à nossa mesa real. os livros o sol, o caixão, os lírios, os ratos, o urso, coração e âncora. o buquê, a lua, a serpente, peixe, as nuvens, a garça, a torre, a cruz, a mulher, o chicote, a estrela, cavaleiro, a montanha, o navio, o cachorro, o jardim, foice, envelope, casa, árvore, a criança, a chave, pássaro, caminho, trevo, homem, raposa, anel. Vamos lá, minha varinha de figueira. Vamos lá. Bom, iniciamos aqui com o livro. e eu vejo que você, aquário, vai se deparar com oportunidades das quais você não deve abrir mão e pode ser a chegada de novo trabalho ou no seu próprio trabalho uma qualificação, um estudo, guarde o que é importante para você, seus projetos, não confie em ninguém, tá? Boca fechada, não entra mosquito. Esse sol que aparece aqui, aquário, vem trazendo para você soluções para qualquer dificuldade, vem clarear qualquer ilusão, qualquer discussão, qualquer mal entendido, até relativa a contratos e papéis. Então, assim, ele vem clareando suas ideias, clareando situações e mostrando até pessoas que atrapalham a tua caminhada. Esse caixão fala de, a longo prazo, novos pensamentos estão surgindo, e talvez uma viagem que você estava pensando em fazer, você vai ter a intuição de cancelar, até porque tem alguma dificuldade, algum problema aqui para você fazer essa viagem. Então, aquário, eu vejo cancelamento e você mudando a rota, aguardando um tempo mais propício, tá certo? Os lírios falam para você buscar apoio e sabedoria na sua família e aqui vem falando alguma coisa sobre herança familiar. Ou aqui você estava pretendendo fazer uma viagem para rever família e eu vejo que você deve cancelar essa ideia, não é o momento de você viajar para a casa da família. Eu vejo um nervoso, um estresse que está se fixando e está trazendo problemas muito sérios aí na tua saúde, então cuidado com o seu estômago, cuidado com as gastrites, com a insônia, calma, respira, confia no processo, tudo vai dar certo. Existe muito medo, muita insegurança, mas calma, as portas vão se abrir mais para o final do mês, mas lá depois do dia 25 as portas começam a abrir para aquarianos e aquarianas, então respira, não pira, que as coisas vão entrar no eixo. Eu vejo você com muita raiva, mal dizendo, dizendo ninguém me ama, ninguém me quer, Deus esqueceu de mim, olha, é pior. Quanto mais você entra no negativo, quanto mais você briga, mais o universo você atrai coisas negativas, é preciso acabar com essa insegurança, você queria muito fazer uma viagem, tem gente aqui querendo mudar de cidade, de país, não vai acontecer agora, como eu falei, lá para o dia 25, pode ser que surja, que através de papéis documentos, alguma oportunidade dessa viagem, mas agora, de início de mês, não estou vendo essa viagem, parece que tem alguma coisa para você concluir aí, aonde você está. O buquê veio na própria casa dele, então assim, gente, é um presente de Deus, é um agrado, é uma reunião, é um evento agradável na sua vida, outros dons mediúnicos, e aqui, até 6 de setembro, alguma surpresa vai acontecer, até uma visita, então sabe, alguém vai chegar e vai trazer um alento para a sua vida, é uma mensagem de muito amor, são alegrias que ainda estão por vir na sua vida, lembre-se que as flores são a última missão da planta, colhe essas flores daquilo que você plantou, é um momento de recompensa, é um momento de agradecimento, é um momento para ser feliz, sabe, Aquário, e não de ficar maldizendo o mundo e as pessoas, escolhas geram consequências, observe o seu passado, então para de maldizer, Deus não tem nada a ver com isso, aqui eu vejo você com uma intuição ruim, e aqui houve algum tipo de merecimento que foi cortado devido a essa coisa de você estar sempre reclamando, ou então assim, como que eu vou falar, ah, eu vou perto da família porque a família é bem sucedida, ah, porque a minha mãe tem isso, meu irmão tem aquilo, eu nada tenho, sabe, existe aqui algo, tipo uma inveja, sabe, por mais que você diga, não, eu não tenho inveja, tem alguma coisa que sim, você gostaria também de ter uma casa igual, de ter um carro, sei lá, melhor, mas são as escolhas, quem sabe a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, sei lá, eles fizeram outras escolhas, tá, inclusive aqui fala muito da questão sexual forte na sua vida, você fez algumas escolhas que não foram muito saudáveis, né, foi vítima de algum tipo de abuso, inclusive abuso financeiro, teve alguém aqui de aquário que andou aí, né, sendo extorquido por alguém que se dizia que te amava, mas nunca te amou, então agora é aguardar, mas vem evolução financeira assim, só não vem na hora que você quer, é mais lá pro final do mês, aqui os erês, eles vêm numa numa energia aqui, cuidado com alergias, com problemas respiratórios, viroses, e tem alguém aqui muito preocupado com filhos, principalmente um filho, uma filha que tem déficit de atenção, que tem problemas na escola, então, sabe, isso tudo também vai sobrecarregando sua cabeça, a gente pensa que não, mas no fim do dia, quando a gente encosta no travesseiro, a nossa cabeça está ali, é um turbilhão, e aqui eu vejo também a presença de muita fofoca, muita intriga, sabe, e você é cheio de planos, de ideias que não acontecem, e aqui a torre fala, fecha a matraca, não fala mais nada pra ninguém, vão chamar você de egoísta, vão, se isola, se afasta, evita estar contando sua vida pros outros, não coloca nada nas redes sociais, tem gente aqui que está rindo de você pelas costas, não está feliz, se apega com Deus, faça suas orações, ouça frequências, é preciso colocar a essência do amor, da gentileza na sua vida nesse mês de setembro, vocês veem que vocês abriram com a deusa Afrodite, a deusa do amor, então pra que brigar, pra que se auto punir, se desmerecer, se ame, a vida é curta demais pra gente ficar no negativo, eu vejo aqui você conseguindo muitas mudanças com a ajuda de uma mulher, que tem mente aberta, uma mulher espiritualizada, já mais velha, né, assim, uma pessoa que tem sabedoria de vida, que muitas vezes pode dizer coisas que vai fazer você na hora falar, putz, como que ela teve coragem de me dizer isso, mas ela disse verdades, cuidado com alguma desavença, com alguém que você mistura amizade, sexo, isso nunca deu certo, é uma grande ilusão, e vai dar problema, vai dar BO, então, acorda pra vida, e para de misturar as estações, essa estrela, ela vem na casa da torre, da espiritualidade, eu vejo seus mentores falando com você, pedindo pra você tomar atento, pra você assumir, aqui tem um tipo de mediunidade, que é ancestral, já vem lá da sua atriz, avó, todo mundo aí na sua casa era um pouco bruxo, um pouco bruxa, e você tá correndo disso, não vai ter como, né, tá na veia, tá no DNA, cármico, aqui tá falando, assuma quem você é, faça estudos elevados, para que os sonhos se realizem, não fique apegado ao mesmo círculo de pessoas que não combinam, não fazem nada pro seu bem, muda de ares, renova, vai fazer um curso, conhecer gente nova, gente com outras ideias, com outra cabeça, a montanha, ela veio na própria casa dela, imagina aí, então assim, diante de grandes desafios, mantenha-se crente, firme na sua trajetória, você tenha força, você é o mago da sua vida, mexa a sua varinha, enfrenta, tenha coragem, não fica eslamureando, não, não fica brincando de vítima, que ninguém é vítima nesse mundo, todos nós somos responsáveis pelo plantio, e na hora de colher, todo mundo quer ser bozinho, eu vejo você fazendo uma viagem por terra aqui, uma oportunidade que se abre, não sei se é um contrato de emprego, de trabalho, que vai fazer você se deslocar por terra, e vejo que é uma coisa segura, porque o cachorro, ele vem cortando aqui qualquer maldade, ao mesmo tempo em que ele fala de uma pessoa que você gosta muito, mas que está mal, que está com problemas psicológicos, e olha, talvez essa pessoa ocorra o pior, mas não é culpa sua, a pessoa também não quis ajuda, não se propôs a fazer diferente, e aí quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente fala assim, ah, por que eu não apoiei mais? A gente apoia, mas às vezes não é o suficiente, o que a pessoa sente é muito maior, não procura ajuda, não tomou remédio, é preciso medicar, depressão é um problema muito sério, gente. Aqui pede para você praticar algum tipo de trabalho voluntário, de caridade, sabe? e vejo também a chegada de uma pessoa nova na sua vida, que você vai conhecer assim, num evento que tem várias pessoas, numa reunião descontraída, e aí surge o amor, e aí o seu coraçãozinho volta a bater de novo com força, nas raias da paixão, e eu vejo aqui uma união, que pode dar bons frutos, que pode vir a ser aquele casamento de papel formalizado, com casa junto, com tudo que você tem direito, sabe, tradicional mesmo. Eu vejo você encontrando essa pessoa assim no local que tem, não é assim muita gente, mas que tem umas 10, 12 pessoas, e lá você encontra o grande amor da sua vida. Vejo aqui documentos importantes chegando até você, que já trouxeram conflitos, e você já xingou, mas finalmente eles saem, depois do dia 27 de setembro, esses documentos finalmente chegam à sua mão. Aqui vejo um documento importante, relativo à justiça, ou a banco, notícias novas, para quem tem inventário na justiça, que vinha com uma certa dificuldade, o documento sai, mas sai de forma errada, vai voltar para trás, para ser refeito, ou então tem algum tipo de fraude, vai ser revisto. Vejo alguém aqui procurando medicinas alternativas, porque sabe que a doença não é do físico, são das emoções, e do espiritual. Então aqui eu vejo alguém procurando a cura, principalmente se for um homem de aquário, que está com problemas financeiros, as coisas tendem a melhorar nesse mês de setembro, mais para o final do mês. Aqui eu vejo uma aquariana jovem, imatura e inconsequente, vítima de um processo obsessivo muito grande. Essa mulher de aquário, ela precisa muito de ajuda, muito. Para outras aquarianas, cuidado com uma filha, uma neta, uma sobrinha, alguém que está em um caminho muito errado devido às más companhias com que anda. Então preste atenção aí nessa figura feminina que você tem na sua casa, ela está indo por um caminho muito difícil, e você deve ajudá-la a encontrar o seu caminho, colocá-la numa situação de segurança, é, ela está passando um processo muito feio aqui, pode até dar prisão, então fique esperta aí, você que é uma jovem de aquário, ou, né, tem alguém de aquário na sua vida que é uma pessoa jovem que está meio que perdida aí na situação. Aqui eu vejo alguém resolvendo um problema de um contrato, de um empréstimo, de uma aposentadoria, é alguma coisa onde vai sua assinatura, tá? A resolução vem chegando, como eu falei, a partir do dia 25, 26, 27, você vai encontrar a resposta que tanto precisa e vem desejando aí nos últimos tempos. O caminho é um caminho merecido, afinal, você tem lutado por isso. Só que aquela coisa, né, aquário é impulsivo, não tem paciência. O que você queria aqui, ó, pra esse mês de agosto e final de agosto, início de setembro, não é pra agora. Pra depois do dia 25, tenha calma, você vai assinar esses papéis, você vai conseguir o que quer, mas é preciso acalmar essa ansiedade. Eu vejo solução, os atrasos que tiveram aqui foram atrasos necessários, a própria espiritualidade interveio, não era o momento de você fazer o que você queria. E vejo aqui, você no futuro, uma pessoa próspera, feliz, no amor, na família, no dinheiro, então não tem muito que se preocupar e acreditar que o teu futuro você semeou bem. Agora, lembra da pessoa que eu falei aqui que tá no processo obsessivo, essa pessoa jovem, essa mulher jovem, ela tá presa numa armadilha e tem aqui desonestidade, falta de caráter, pode estar metida com pequenos roubos, furtos, drogas, aqui é um alerta muito, muito forte, tá? Presta atenção se é filha, se é sobrinha, se é neta, tem alguma coisa errada com essa moça. e aqui fala de uma conclusão de um relacionamento, olha o que eu estou dizendo aqui, aqui é um relacionamento cheio de brigas, houve agressão física e há aqui um afastamento, um fim de ciclo, algo que se encerra, um divórcio daqueles bateu o carimbo, o livro fechou e não volta mais, tá? Eu vejo até você mudando de cidade, porque você não quer nem topar com a cara dessa pessoa, de tão injuriada, injuriada que você ficou, tá? Mas perdoa, cada um no seu tempo, cada um na sua evolução, vamos ter calma, vamos ser compassivos e vamos aprender a olhar os outros com os olhos do amor. Desejo a todos um setembro abençoado, que você consiga seus objetivos e não esquece, agradece para que você mereça cada vez mais. Gratidão, gratidão, gratidão. Olá, tá tudo bem com vocês? Eu estou aqui para te convidar para ser membro do nosso canal. Lá no nosso clube de membros, eu criei o Clube das Terapias. Tem a terapia da cura da criança interior, eu explico por que você deve ter um diário da paz e coloquei hoje a terapia para você aprender a lidar com o seu financeiro. Muita gente me procura e fala assim, o dinheiro entra aqui e sai aqui. Ou então, eu tenho dificuldade para arrumar emprego, para parar no emprego, para guardar dinheiro, não prospera a minha vida financeira. E muitas vezes, isso são crenças limitantes ou votos que fizemos em vidas passadas. Então, nesse mês de agosto, eu coloquei uma terapia para você fazer pelo menos uma vez na semana, para você meditar e aprender a assimilar que o dinheiro te pertence. E eu devo estar colocando ainda essa semana uma terapia para a crença de votos que você fez em vidas passadas que te impedem de prosperar, de progredir e de ser uma pessoa próspera. A Isa, como que eu posso ser membro desse clube? Onde tem o meu nome embaixo do vídeo, Isa F. Borsari Bioterapias, ao lado está escrito seja membro. Clique nesse botão e por apenas R$ 7,99 você vai ter acesso a essas terapias por todo o tempo que você estiver inscrito no clube. E é claro que é uma forma de colaborar com o nosso canal para manter ele ativo e que nós possamos sempre estar servindo de instrumentos para ajudar você a ser cada dia melhor. Venha comigo, venha ser membro. Seja bem-vindo.